Bendita Associação E na hora certa benção vai proerir E demora se é preciso paciência Escurar o tempo que Deus vai agir Ele tem todo o controle Sabe o que é melhor pra mim Se Ele faz promessas Ele vai morrer Há um tempo de chorar Mas depois vem a alegria Pode a noite até chegar Mas já vai ganhar o dia Você pode até pensar Ver o desastre demorando Mas é Ele quem decide Ele sabe a hora certa E com isso você ouve E só espera No tempo de Deus a porta vai se abrir No tempo de Deus o lar é só cair Aquilo que parecia impossível Deus vai colocar na Tua mão eu creio No tempo de Deus a luta vai passar No tempo de Deus a bênção vai chegar No tempo de Deus você vai ver E Deus vai te orar Você crê assim? Aleluia Aleluia É no tempo do Senhor E tudo vai acontecer Aleluia 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 Se Ele fez promessas Ele vai cumprir Há um tempo de chorar, mas depois vem a alegria Pode a noite até chegar, mas já vai sair ao dia Você pode até pensar, Deus está se demorando Mas é Ele quem decide Ele sabe a hora certa Enquanto isso você ouve, mas que só espera No tempo de Deus a porta vai se abrir No tempo de Deus a luz não vai cair Aquilo que parece é impossível Não vai colocar na tua mão eu creio No tempo de Deus a luz não vai passar No tempo de Deus a bênção vai chegar No tempo de Deus você vai ver, Deus vai te honrar No tempo de Deus a porta vai se abrir No tempo de Deus a luz não vai cair Aquilo que parece é impossível Não vai colocar na tua mão eu creio No tempo de Deus a luz não vai cair No tempo de Deus a luz não vai cair No tempo de Deus você vai ver, Deus vai te honrar Você vai ver, Deus vai te honrar Você vai ver, Deus vai te honrar No tempo de Deus a luz não vai cair